Olá, boa tarde, está no ar a bola não para aqui na TV aberta. Você acompanha no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, canal 8, Vivo Fibra e também para a internet, tvaberta.tv.br ou se não, lá no YouTube, no canal do Fred Júnior, você vai lá e acessa, já tem o primeiro programa lá, se você quiser conferir. Aliás, um programa que deu só de André Sanches, André Sanches e Vampeta, os personagens do programa de estreia, André Sanches eleito presidente do Corinthians, mais uma vez, presidente do time do Corinthians e você pode, claro, acompanhar aqui o nosso programa A Bola Não Para, na sua segunda edição, estivemos na semana passada, muito obrigado pela audiência, o carinho retorno de muita gente que acompanhou o nosso primeiro programa. E claro, a gente vai falar muito de futebol, tem outros esportes também na Bola Não Para, aliás, uma edição especial na próxima segunda-feira, falando de outros esportes, tem um bastante interessante, tem judô, tem atleta vai estar comparecendo, o preparador físico Altair Ramos vai participar também do programa do dia 12. Mas hoje, dia 5 de fevereiro, a presença aqui de dois personagens importantes do futebol paulista, claro, a gente vai destacar o Campeonato Paulista, aqui a Bola Não Para, a quinta rodada do Paulistão aconteceu, e ao meu lado aqui está o Thiago Escuro, CEO da equipe do Red Bull, teve uma passagem no Cruzeiro, teve o seu destaque maior no Red Bull e agora está de volta à casa, é isso mesmo, né, Thiago? Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, tudo bem, Thiago? Boa tarde, Fred, boa tarde a toda a audiência, uma honra, um prazer estar participando contigo. É isso, já há alguns anos aí trabalhando no futebol, procurando contribuir de alguma forma para a melhoria da gestão, da organização dentro dos clubes onde eu passei, espero poder dividir um pouquinho de como não só o Red Bull funciona, mas de como essas ideias poderiam ser melhor utilizadas, né? Com certeza, e a gente precisa saber bastante, até porque é um lado do futebol que falta até conhecimento das pessoas, uma divulgação maior do trabalho, que é um trabalho de formiguinha, viu? Trabalha-se muito e pouca gente vê esse trabalho feito por CEO, por pessoal de gestão de futebol, e é importante a gente falar a respeito. E do meu outro lado, Sérgio Soares, técnico de futebol, grande amigo Sérgio Soares, técnico da equipe do Santo André, Sérgio Soares de volta à casa, onde já foi feliz, no Santo André, e tendo bastante trabalho, né, Sérgio? Boa tarde para você. Boa tarde, Fred, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos que estão vendo esse programa, um programa que está iniciando aí, a gente deseja de toda sorte. Obrigado. Para que ele tenha uma continuidade e sucesso. Realmente, voltando ao Santo André, é um clube onde eu trabalhei já a minha quinta passagem, onde comecei como treinador, né? E a gente espera, nesse Paulição aí, a gente ter os mesmos sucessos que nós tivemos em passagens, outra hora, e a gente chegar bem nesse Paulistão. Legal. E aqui no A Bola Não Para, a gente vai destacar também, hoje é o dia 5 de fevereiro, três jogadores, grandes jogadores de futebol mundial, fazem aniversário. Neymar está comemorando desde ontem, aliás, já comemorando desde sábado, né? Mas o aniversário dele é na segunda, fez uma baita festa na França, levou a Bruna Marquezine, todo mundo, levou convidados globais, que beleza, hein? Neymar está podendo, né? Pode convidar, gastar lá na França, completando 26 anos de idade. Cristiano Ronaldo é outro aniversariante, que a gente vai também fazer uma homenagem ao seu aniversário. E Carlitos Teves, o corintiano vai matar a saudade do Teves, que está no Boca, e ontem marcou no Campeonato Argentino, já comemorando o seu aniversário. Mas antes aqui, claro, destaque para o Paulistão. Vamos então a rodada, a quinta rodada do Campeonato Paulista, que aconteceu neste final de semana, começou na sexta-feira. Vamos aos resultados deste final de semana do Campeonato Paulista, aqui na tela para você, no TV Aberta. Vamos lá. Campeonato Paulista, quinta rodada, São Bento 2, Santo André 2, Santo André do nosso Sérgio Soares, empatou no finalzinho, né, Sérgio? Foi, vou pagar das luzes, na verdade, 48,50. E no sábado, Ituano, um ponte preto a um, São Paulo 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0, o Red Bull do Thiago Escuro empatou com o Bragantino 1x1. No domingo, clássico, Palmeiras e Santos 2x1, Lucas Lima reencontrando a equipe do Santos, e o Palmeiras vencendo o único time 100% no Campeonato Paulista. Novo Horizontino perdeu para o Corinthians 1x0, e o São Caetano perdeu para o Mirassol 2x0. Hoje ainda temos Linense e Ferroviária. Vamos à classificação do Paulistão, antes de a gente conversar ainda com o Thiago Escuro, com o Sérgio Soares, a respeito desta rodada. No grupo A, Corinthians, 12 pontos ganhos, 5 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e uma derrota. O Corinthians, claro, está muito próximo da próxima fase do Paulistão, fase de mata-mata. Bragantino é o segundo colocado no critério de desempate, já que tem o mesmo número de pontos do Ituano. Então, o Bragantino tem 7 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Ituano tem, sim, em 5 jogos, 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota. O Linense, 3 pontos apenas, 4 jogos, 1 vitória, joga hoje, empate, nenhum empate e 3 derrotas. Esse é o grupo A. Vamos ao grupo B do Paulistão, deste Campeonato Paulista, tem o São Paulo ao lado da Ponte Preta. O São Paulo nos critérios de desempate, na frente do time de Campinas. São Paulo é o primeiro com 7 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Ponte Preta tem, em 5 jogos, 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, mas perde no saldo de gols. São Paulo tem um golzinho a mais que a Ponte Preta e, por isso, lidera a competição. Um grupo bem equilibrado, Santo André, do Sérgio Soares, tem 4 pontos em 5 jogos. Por enquanto, nenhuma vitória, né, Sérgio? São 4 empates e uma derrota neste Campeonato Paulista. 5 gols pró, 4 contras, é o time lá do ABC. E outro time do ABC, o São Caetano, com 3 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 4 derrotas. Vamos, então, ao grupo C do Paulistão. Tem o Palmeiras liderando bem tranquilo, o Palmeiras já pode pensar na próxima fase, com certeza. 15 pontos ganhos, 5 jogos, 5 vitórias, 10 gols pró, 3 contras, 7 gols de saldo, é o time do Roger Machado. O São Bento, que vem fazendo um bom trabalho há um bom tempo, né, em relação ao Campeonato Paulista. E também a Série B, na Série B do Campeonato Paulista, subiu da Série C para a Série B na temporada 2018. 8 pontos ganhos em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No Horizontino, 7 pontos. 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E a Ferroviária, Lanterninha no grupo C, com 2 pontos ganhos, com 2 empates e 2 derrotas. Vamos ao grupo D, que é o grupo do Santos. Que lidera, perdeu, mas continua na liderança, 7 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Botafogo de Beirão Preto, ao lado do Red Bull, tem 6 pontos ganhos, só que o Botafogo, no critério de desempate, está na frente. São 2 vitórias do Botafogo contra 1 do Red Bull, nenhum empate do Botafogo, 3 derrotas. O Red Bull tem 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. E o Mirassol tem 5 pontos em 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. São 4 gols pro, 6 contra, o saldo de menos 2. Aí então, o Campeonato Paulista, os grupos e os jogos deste final de semana, a gente vai falar sobre esses jogos aqui. Primeiro com o Thiago Escuro, para falar do Red Bull. Thiago, o Red Bull sempre tem que pensar uma temporada por vez, não tem jeito como planejar muito longo, neste primeiro momento. E essa é uma grande dificuldade, mesmo começando a trabalhar, a treinar antes, em relação aos grandes clubes, o Red Bull ainda sofre exatamente por esse planejamento? Fred, o senhor, são duas situações. Uma é a organização da equipe, isso obviamente que nós temos a obrigação de pensar a médio e longo prazo. Então, o que a gente espera para os próximos anos? Investimento em estrutura, profissionais, capacitar os departamentos do clube. Isso nós temos sim uma visão de médio prazo bem estruturada, bem organizada. Mas óbvio que não só o Red Bull, mas todas as equipes do Paulista sofrem na montagem do time, por conta do prazo, por conta da característica. Eu qualifico o Campeonato Paulista como um dos maiores desafios para os treinadores do futebol brasileiro. Porque você não tem tempo, os jogadores muitas vezes têm objetivos mais individuais do que coletivos, e é uma competição que tem uma exigência técnica alta. Então, é sim uma dificuldade, por isso que a gente tem trabalhado bastante para que nós possamos agora, em nível nacional, também crescer o Red Bull Brasil, como já foi feito no estado de São Paulo, no sentido de tornar o clube mais atrativo. Primeiro para atletas, para treinadores, para profissionais, para que depois a gente possa ter um projeto técnico consistente, e aí sim pensar em torcida, num crescimento mais orgânico. Mas o trabalho do Sérgio e de todos os outros 11 treinadores aí no Paulistão de Série A1 é algo que tem que ser respeitado, quem está de fora tem que considerar, porque é muito difícil essa gestão do dia a dia, construir o desempenho esportivo de forma consistente, construir uma ideia de jogo consistente por vários fatores. É claro que a questão do Red Bull não tem a torcida que vai cobrar, olha, vai ter protesto na porta, a torcida invadida, não vai ter isso no Red Bull. Mas ao mesmo tempo vocês têm essa preocupação de se manter na Série A. Tem que se falar a respeito disso, não existe a pressão da torcida, mas sim uma pressão de se manter um planejamento, de ter esse longo caminho de se manter numa Série A, e a partir daí se fortalecer em outras séries, em outros campeonatos, não é Tiago? É, Pedro, a maior pressão ou cobrança tem que sair de dentro dos clubes, não de fora. Talvez esse seja um dos problemas dos clubes de muita torcida. Muitas decisões são tomadas por conta da pressão que vem de fora e não em função do conhecimento ou da ambição interna. Então, óbvio que nós estamos no estágio que nós não temos ainda essa pressão de imprensa, de torcida, mas não tenha dúvidas de que mudaria muito pouco da pressão que nós temos lá dentro para que o clube cresça pelo investimento, pelos profissionais que nós temos lá dentro. Então, não só permanecer na divisão é o nosso objetivo, é sim classificar no primeiro momento, para depois buscar as finais, que isso nos garante a vaga da Série D do brasileiro para o ano que vem, que é o grande objetivo nosso dentro do Campeonato Paulista. Sérgio, e a respeito do Santo André, né? Claro que na parte física, os times, entre aspas, menores, tem um fator que pode ajudar no início de campeonato. Depois isso equivale com os clubes grandes, e aí não tem já esse fator surpresa na parte física. Era para aproveitar nesse momento? Você acha que o Santo André poderia ter mais pontos nesse momento, já que não teve uma vitória? Foram nos empates que tem aí uma colocação, que dá para brigar ainda por uma vaga à próxima fase? O que você pensa a respeito nesse início, Sérgio? Dentro disso que você está colocando, a gente voltou a trabalhar dia 15 de dezembro, né? Só que a gente tinha um planejamento no aspecto físico, de trabalhar a parte somente de força e potência, em função do campeonato ser um campeonato curto, e os trabalhos de campo reduzido, e a da questão aeróbica, a aeróbica para os atletas. E nós conseguimos fazer isso, através do Caio, que está comandando a comissão, o Rodrigo, que saiu agora e foi para a China, chegou o Dud, o pessoal do Departamento de Fisiologia. Nós conseguimos fazer um bom planejamento nesse sentido, tanto é que o Santo André não teve uma lesão muscular. Nesse começo, nenhum jogador sentiu cãibras, então o time vem correndo bem, vem suportando bem essa carga de trabalho de jogos, principalmente, que é jogos muito apertados, e nós sabíamos, e por isso houve esse planejamento. A gente poderia realmente estar com uma pontuação melhor, mas em função do que a gente apresentou nos jogos. Com exceção do jogo do Mirassol, que a gente não foi tão bem, mas diante do Palmeiras nós jogamos muito bem, diante do Red Bull nós fizemos o primeiro tempo, que era para ter sido uns três ou quatro, e para o segundo tempo o Red Bull equilibrou e empatou o jogo. No jogo do São Bento nós também atuamos bem, e no jogo do Itona, então a pontuação, ela poderia ser um pouco maior, em função do que nós apresentamos nos jogos. Então eu entendo assim, que o Santo André fez um bom planejamento nesse sentido. Tivemos dificuldade, sim, como o Thiago teve para contratar alguns atletas, mas alguns atletas que nós trouxemos foi em função de nós estarmos no Santo André, no caso dos domingos que chegou, eu, o Carlito, o Denis, a gente conversou, o Tinga foi um jogador que eu subi na ponte, conversei para vir, e vários outros jogadores chegam, porque o Santo André não tem calendário. Então você trabalha três meses, daqui a pouco você tem que saber aproveitar bem esse campeonato paulista, para que você faça um bom campeonato, e no segundo semestre você vai para uma Série B, para uma Série A, e dentro de uma competição que você atuou bem. Então foi desta forma que nós vendemos para todos os atletas que nós trouxemos, e o planejamento, ele, no meu modo de ver, junto com a diretoria, ele foi bem feito. A gente conseguiu realmente executar tudo aquilo que nós planejamos, só que os resultados ainda não foram dentro daquilo que a gente queria, em termos de transformar a nossa produtividade em resultado. Agora a gente espera que a partir deste mês aqui agora, que você já construiu um modelo de jogo, e já está mais ou menos automatizado na cabeça dos atletas, a gente consiga, nesse mês de fevereiro, somar os pontos que nos levam aí uma classificação, que o objetivo também é do Santo André a voltar a nível nacional, o ano que vem classificar para uma Série D, então a gente precisa avançar no campeonato. E até desse lado, né, Sérgio, você até citou a respeito de ter que conversar com o jogador para trazer o atleta, né? Queria que você falasse um pouquinho como que funciona isso, e a dificuldade que é, porque você citou isso, não tem calendário, e fica mais difícil você falar, olha, para o jogador que tem pelo menos uma temporada garantida, ele não vai ter isso, né? Então fazer um contrato curto, até no seu caso também acaba acontecendo isso, o treinador acaba fazendo um contrato curto em função da necessidade, né? Queria que você falasse como que funciona, como que é? Toda hora gastando telefone, manda a conta para o Santo André, sabe? Vai para a minha conta mesmo. Vai para a minha conta mesmo. Não, porque, na verdade, você além do clube estar investindo, você também é um investimento, eu vejo desta forma. Você conseguir montar um bom elenque com atletas que você tenha a característica do modelo de jogo que você imagina, que eu tenho o Santo André, que ia trabalhar com velocidade, nós conseguimos trazer vários atletas com essas características, disse que o Valterson, que foi meu atleta no São Bernardo, veio, estava no Figueirense, veio por isso, o Tinga também, que faz a transição do meio para frente, também veio por isso, por uma conversa. Eu peguei o telefone e conversei com vários deles, todos, o Bocão, o Suelho, então, foi tudo uma conversa muito franca de a gente fazer um bom trabalho para que a gente pudesse, para o segundo semestre, em função desse bom trabalho, você conseguir algo interessante à frente. Então, a ideia foi essa de nós trabalharmos no Santo André forte, para que essa força e resultado, você conseguisse algo importante para o segundo semestre. Então, foi tudo dentro disso que nós conversamos. Disse a eles também, quem trabalhando bem, com entrega, hoje nós estamos no Santo André, mas amanhã a gente pode estar em uma outra equipe também, e quem sabe a gente também pode levar. Mas eu acredito que cada um, dentro de um aspecto coletivo, mostrando a sua qualidade individual, todos eles serão agraciados com um bom contrato no segundo semestre. E, Thiago, você que é um CEO da parte administrativa do futebol, quando surgiram os longos contratos, três, quatro, cinco anos de contrato, veio aquela mentalidade, poxa, vou segurar um jogador por cinco anos. Agora já se pensa um pouco diferente. Ah, cinco anos, será que o jogador não está acomodado? Sabe que tem um contrato de cinco temporadas, bem tranquilo, às vezes até um ótimo salário, então por isso acaba até, entre aspas, acomodando o jogador? E esse fato do Red Bull não ter calendário, ter um contrato menor, você acha que pode evitar isso? E se realmente isso acontece? Algo que não se pensava quando surgiram os grandes contratos, que o jogador pode ficar acomodado com um contrato longo? Eu acho que acontece um pouco de cada uma dessas situações que você mencionou. Eu acho que cada vez mais nós estamos tentando, trabalhando para ter fatores, onde nós temos uma margem de erro menor, quando eu propusei um contrato mais longo, para que esse atleta tenha realmente uma mentalidade competitiva, independente do tempo de contrato, do salário. Mas sim, esse modelo de contratos longos, ele produz todo tipo de reação dos atletas. Então, muitas vezes você não faz o contrato curto, ele volta-se contra o clube lá na frente, porque o atleta é livre, pode se movimentar. Muitas vezes você faz, e o atleta usa isso como uma forma de acomodar, ao invés de motivar. Então, o que a gente tem procurado trabalhar muito, é em cima da mentalidade dos atletas. Não só de ajudá-los, mas de também entender quem é esse atleta, do ponto de vista de ambição, de comportamento. Então, acho que é um desafio para todos nós, porque isso envolve investimento, envolve uma tomada de decisão importante para o clube. Mas acho que a gente tem caminhado bem nesse sentido no clube, a gente tem alguns atletas com contratos mais longos, como é o caso do Anderson Marques, o zagueiro, que é um atleta identificado com o clube, já está há quatro anos lá com a gente, já passou por várias situações na carreira, entende o quão o Red Bull Brasil é importante para ele, e também muitos atletas jovens da nossa base, que a gente vê uma possibilidade de crescer no nosso profissional. A gente já vai para o intervalo, mas antes, como eu citei, hoje, dia 5 de fevereiro, é o aniversário de grandes jogadores, Teves, Cristiano Ronaldo e o Neymar. Neste final do primeiro bloco, antes do intervalo, vamos aos gols do Teves, até para o Corinthians matar a saudade do Teves, está certo que não ficou muito tempo assim, acabou indo embora de uma forma meio estranha, o Emerson Leão já falou diversas vezes em outros canais sobre a saída do Teves, que não foi nada tranquila, mas vamos então ao aniversário de Carlitos Teves, que ontem fez gol com o Boca Juniors, vamos ver o Argentina em campo. Nós simamos! Amém! Sim! A Collins! Itti recordings do Teves! Oh, meu Deus! Ita aindauspida! Tata é a diferença, É uma superação mundial! E aí Tevez... Está indo para o gol! Tchou a bola! Tchou-se absolutamente maravilhoso! Cada semana, Carlos Tevez parece que come up com um melhor gol do que o que ele conseguiu no passado. . As it was, though, a little bit of magic. The Argentinian touch, turn, bang, goal. Milner just below him. Tevez gets it back from Milner. Still Tevez, and still Tevez! Fantastic goal! Carlos Tevez! The American have never been in. They're more than Tompkins. Tevez is in here. Press for it. Tevez! Super shot from Argentina. 84 minutes on the clock. 5-0. Meio xarope, mas joga bem, né, Sérgio? Um bom jogador, né, Carlos Tevez, né? Jogador com qualidade e jogador de fibra, né, raçudo. Que não tem medo em cara, atacante dos tempos modernos. E ele conseguiu uma proeza. Ele jogou no Manchester United e depois no Manchester City. E os dois eles saem de uma forma nada agradável, né? Que é o jeito Tevez de ser, né? E as duas torcidas são rivais se juntar pra queimar a camisa do Tevez. E queimar de camisa do Tevez? Não foi brincadeira, não. Tevez que não deixou muitas saudades na Inglaterra. Mas a gente vai no intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais A Bola Não Para aqui pra você na TV Aberta. Estamos de volta. A Bola Não Para aqui. TV Aberta pra você que acompanha no Canal 9 da NET, Canal 186 da Vivo, Vivo Fibra Canal 8 ou também no TVAberta.tv.br Então tem uma outra opção. Lá no YouTube. Canal do Fred Junior. Você pode acompanhar. A Bola Não Para é a sua segunda edição. Nós estivemos na semana passada com o Vampeta André Sanches. Hoje recebendo aqui Thiago Escuro, que é CEO do Red Bull. E também o técnico Sérgio Soares, técnico da equipe do Santo André. Agora falando um pouco mais até do trabalho do CEO pro torcedor conhecer, né? O CEO é um nome diferente pro futebol, né Thiago? Você trabalhou já no Red Bull, foi pro Cruzeiro. Eu quero que você fale também dessa passagem no Cruzeiro. Mas esse trabalho de CEO seria o diretor de futebol ou é acima do diretor de futebol pro torcedor entender? Fred, a proporção do CEO vai de acordo com a dimensão do clube, né? Então o Red Bull Brasil é um clube empresa 100% profissionalizado. Então isso significa que não existe eleição, não tem nenhum cargo eleito, não tem nenhum dirigente estatutário. Todos nós somos contratados pra exercer as nossas funções, cobrados por isso, remunerados também. E se nós não cumprirmos com as nossas metas, nós vamos ser substituídos por avaliação técnica, não por um ciclo político. Então dentro do Red Bull Brasil, a minha função é predominantemente técnica. O meu grande trabalho é a estruturação desportiva do clube. Hoje, pela função que eu exerço, eu tenho as áreas de marketing financeiro respondendo pra mim, onde nós temos profissionais que tocam dia a dia. Mas obviamente que, até pelo apelo que nós temos de torcida ainda, são áreas menores, né? Então, foi a forma de traduzir o cargo pra cá. Na verdade, eu sou responsável pelas operações de futebol. Nós temos o Sérgio Dimas lá como gerente de futebol, que tá no dia a dia com a equipe profissional. Nós temos um coordenador da base. O meu grande trabalho é dar as condições de trabalho pra todo mundo, direcionar qual o caminho que o clube tá indo, tomar as decisões com relação ao investimento e, principalmente, reportar tudo o que é feito pra matriz nossa, que é o grande mantenedor do clube, que é a Red Bull, né? Então, basicamente é isso. É um cargo executivo, como tem em qualquer indústria, mas dentro do futebol. Então, eu acho que é positivo. Os clubes estão se abrindo mais pra isso. Cada vez mais nós temos mais exigência de legislação, de regulamentações de FIFA, CBF. Então, já faz tempo que não é um ambiente pra qualquer um de fora vir tomar decisão e isso tem sido cada vez mais complexo, né? Então, a gente, enfim, tem trabalhado muito nesse sentido, Fred, de também colocar essa discussão. Acho que os dirigentes e os treinadores são muito cobrados e eles estão se capacitando, estão buscando melhorar isso e o que a gente tem tentado fazer é mostrar cada vez mais esse trabalho pra que os atletas também possam evoluir, os agentes dos jogadores também possam evoluir. A gente cobra pouco os jogadores e essa mudança tão desejada pro futebol brasileiro, ela só vai acontecer se todo mundo realmente se envolver. Só os treinadores fazendo a parte deles ou só os dirigentes não vai ser o suficiente se os atletas, se os agentes, se a imprensa, se nós todos não nos mobilizarmos, né? Com certeza. E você citou o Sérgio Dimas, né? Ele que tava no Santos, aí teve um probleminha lá com a presidência, saiu. Dorival até ficou bravo, os jogadores ficaram chateados, os jogadores do Santos na oportunidade no ano passado. E é verdade que o Santos tentou de novo recontratá-lo pra essa temporada? É, de aí ele que tem que responder, né? Pelo sorriso já deu pra entender. Não, eu acompanho as notícias também, acho que houve sim algum contato, mas eu sinceramente não sei como isso foi caminhado no dia a dia. É um grande profissional, nós já tínhamos trabalhado juntos no Aldax, anos atrás, assim como com o Sérgio, na época que o Grupo Onde Açúcar administrou o Juventus, Campeonato Paulista de 2006, trabalho bacana, depois de muitos anos o Sérgio como treinador levou o Juventus a Série C do Brasileiro de novo, enfim. Então, nós já tínhamos esse relacionamento, quando ele teve a disponibilidade pra vir, tem feito um grande trabalho com a gente lá. Espero que o Santos não o leve. E Tiago, ainda a respeito do trabalho do Red Bull, tudo depende da matriz, né? Pelo menos os resultados, o que está sendo feito aqui no Brasil. E como se vive o Red Bull no dia a dia? Realmente é com o patrocínio, é com a ajuda da matriz? Como que funciona o Red Bull, que não tem um quadro de associados, não vive da renda, não tem essa exposição que tem um clube grande? Como que vive o dia a dia pra pagar as contas do Red Bull? Fred, nós temos um orçamento aprovado, todos os anos existe um alinhamento em termos de planejamento, objetivos pro próximo ano e, obviamente, isso passa pelo planejamento financeiro. A partir do momento que esse plano é aprovado, nós temos 100% de autonomia pra operacionalizar isso no dia a dia. Então, o Red Bull acredita muito no futebol brasileiro, acredita muito no crescimento do clube no Brasil e é nisso que nós estamos trabalhando. Então, não existe nenhuma imposição de fora, existe um respeito às características do futebol brasileiro, que o trabalho seja feito aqui em prol do crescimento do Red Bull Brasil dentro do Brasil, pra que nós possamos ser um clube admirado por todos, presente nas principais competições do país. Enfim, é um caminho longo. É bom que nós temos uma marca como a Red Bull, que acredita no futebol brasileiro, acredita no médio e longo prazo e tá fazendo todo o esforço pra que a gente possa transformar o clube em algo que a gente tem orgulho de existir no nosso país. Além do Brasil, mais quantos países tem Red Bull? Existe o clube em Nova York, na MLS, o RB Leipzig na Alemanha e uma equipe que é patrocinada na Áustria. Ela não pertence ao nosso, vamos dizer, grupo de clubes, mas é patrocinada pelo Red Bull na Áustria. Bacana. Sérgio, agora falando um pouquinho da carreira de técnico de futebol, você tá numa longa caminhada aí. E você tem uma transição ótima de jogador pra ser treinador, uma posição, um momento importante pra você na sua carreira. Como que você avalia, depois de tantos anos já no mercado, Sérgio? Era pra estar melhor do que você esperava? Você sabia que era difícil? Não dá pra prever no futebol, não dá pra se planejar? Então, conforme a maré vai levando e vai tentando fazer bons trabalhos pra mostrar o serviço, como que funciona e como que você avalia pensando no mercado de treinador? Bom, eu avaliei minha carreira, sim, uma carreira de sucesso. Até porque quando eu parei de jogar e comecei nessa nova função, a gente foi campeão da Copa do Brasil, eu como auxiliar de Chamusca. E já na sequência eu assumi o Santo André, o Santo André tinha problemas dos 12 pontos, naquela época caíam seis, o Santo André era o último e aí o Jairo, o falecido Jairo, o presidente, o Celso, mais o Sérgio, me apostaram na minha qualidade como treinador e nós conseguimos ali sustentar o Santo André na Série B. E no ano seguinte nós fomos pra Libertadores. Foi tudo um trabalho, que eu digo assim, foi tudo muito bem planejado. Por mim, não tanto, mas pela diretoria do próprio Santo André. O Celso e o Jairo falaram, você não tem experiência, nós vamos contratar um treinador pra Libertadores. E dentro dessa questão eu disse a eles que pra ter experiência eu precisava viajar. Eles disseram, não, você tem razão. E aí foi que eu acompanhei o time na Venezuela, foi até antes pra poder ver adversário, essas coisas. E dentro da própria Libertadores, o Ferreira foi o treinador que foi contratado, tinha vindo o Hélio, o Hélio ficou dez dias, por já ter dirigido o Santo André em 94, ele ficou dez dias e falou, aqui não mudou nada, eu vou embora. Pegou e foi embora. Aí nós trouxemos o Ferreira, que era um treinador que conhecia a casa. E o Ferreira saiu no meio da Libertadores. E eu assumi o time dentro da Libertadores. Foi naquele ano da Libertadores que vocês enfrentaram? De 2005. O Palmeiras vocês enfrentaram, né? Do Candinho, né? Isso, pegamos o Palmeiras no Parque Amistre, foi contra o Palmeiras no Parque Antártico, nós empatamos um a um. E depois de um mês a gente jogou com o Palmeiras no Bruno, ganhamos de dois a um. E caiu o Candinho nesse jogo. Isso, foi isso. Sabe o que eu lembro? Eu vou até contar o que eu lembro disso aí, sabe por quê? Quando o Palmeiras estava sendo treinador, aí eu era setorista do Palmeiras, né? Acho que era o Della Mônica o presidente, Afonso Della Mônica era o presidente do Palmeiras. E tinha uma lista de técnicos que eles estavam atrás de um treinador pra entrar lá, contratar. E aí perguntaram pra mim o que eu achava. Nessa lista tinha Mauro Fernandes, tinha Lula Pereira, tinha um monte de gente. Eu falei, ó, vocês estão esquecendo de um que o Palmeiras sempre tentou contratar, que era o Candinho. O Palmeiras sempre tentou o Candinho e nunca tinha dado certo, principalmente com o ex-presidente Mustafa Contursos, que era fã do trabalho do Candinho. Aí perguntaram se eu tinha o telefone do Candinho. Aí eu passei o telefone e já entrei no ar. Falei, ó, o Palmeiras está perto de anunciar a contratação do Candinho. Aí os caras falam que eu que contratei o Candinho. Não fui eu que contratei o Candinho, só deu o telefone só. Não, só deu o telefone. Só deu a indicação. Eu só dei o telefone. É que eu lembrei que na lista tinha cada nome também, que brincadeira. Aí eu lembrei do Candinho porque sempre se falava. Sempre falava que... E aí eu lembro que eu estava em férias nessa época do Palmeiras e Santo André, e tinha uns palmeirenses me ligando. Falei, ó, que bucha que você deu, olha o que você fez. Eu falei muito bem que é desse jogo aí. E o Candinho... E o Candinho saiu nesse jogo, né? Foi nesse jogo. Mas o Santo André jogou muito bem naquele jogo, eu me recordo. E dentro da liberdade o Palmeiras foi jogar com o Serro no Parque Antártica na outra rodada e a gente com o Deportivo Tátira. A gente tinha que ganhar de cinco, metemos seis. Se o Serro faz um golzinho no Palmeiras, o Santo André tinha avançado para a próxima fase. Então a carreira foi nesta evolução. Aí no ano seguinte eu saí do Santo André e fui para o Juventus no projeto novo lá, que estava o Thiago no Pão de Açúcar. A gente montou um Juventus para 2006. Ali foi a minha primeira experiência em montagem de elenco. A gente observou vários jogadores. Teve o menino que veio do Corinthians, o atacante, como é que é, o Rafael? Rafael Silva. É, e aí trouxe o Elito de volta. E alguns jogadores nós, através de vídeo, a gente conseguiu... E montamos, na minha opinião, nós conseguimos fazer um grande trabalho no Juventus. Nós ficamos em sexto lugar na frente do Corinthians, que tinha todo investimento com o Tevez e tudo. E aí a carreira seguiu. Aí eu voltei para o Santo André no outro ano, em 2007. Aí em 2008 nós subimos o Santo André para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2010 nós montamos um time que fez aquela final com o Santos. E nesse período aí eu passei na ponte, depois eu fui para o Atlético Paranaense. Trabalhei no Japão, que era um sonho que eu tinha de voltar ao Japão, que eu já tinha jogado lá. E depois, um ano e pouco, no Ceará. Foi um trabalho do ano do Centenário do Ceará. Nós fomos campeões cearenses. Fizemos uma Copa do Brasil que o Ceará era a melhor equipe, o melhor ataque do Brasil em junho. E depois, no ano seguinte, no Bahia. Então eu digo que voltei para o Santo André agora. Estive no São Bernardo. Nós levamos o São Bernardo para a primeira vez competição nacional e uma fase de paulista. Então eu tenho com a minha carreira uma carreira boa. Uma carreira que está caminhando. Eu entendo também que eu já estou pronto para chegar em um time grande. Meu nome foi muito citado no São Paulo em 2010. Verdade. Teve alguma coisa de Palmeiras. Alguém conversou com você do São Paulo naquela oportunidade? Não, ninguém conversou. Mas eu sei que, porque a gente conhece as pessoas internamente, o nome estava bombando lá. Então foi um período que a gente poderia ter ido para o São Paulo. O nome foi falado já no Corinthians, foi falado no Palmeiras. Então eu entendo que hoje eu estou pronto para dirigir um grande clube de futebol brasileiro e estou trabalhando para que isso aconteça. Sérgio Soares foi jogador, né? Sérgio, era volante ou meia? Eu lembro você mais alguma função de volante ali. Era o volante, mas eu já saía, né? Naquela época eu já conseguia fazer essa transição, que a gente fala transição. Já está atualizado, sem falar. A transição ofensiva eu já fazia, né? Mas eu comecei como volante mesmo, na linha cabeça de área, homem de marcação. Mas eu tinha facilidade para poder sair. E eu entendo assim que a minha carreira como atleta, ela me ajudou, me contribuiu muito para que hoje eu esteja nessa carreira como treinador. Você teve como referência o Vanderlei Lutemburgo no Palmeiras? Foi um dos caras que... O time de 96, né? O time do futebol para mim é a mesma referência. A seleção de 82 e o Palmeiras de 96. Time que joga, time que propõe jogo, independe do adversário, vai e joga. O time do Palmeiras, eu falo para o Vanderlei, que eu brinco com ele. O Vanderlei, eu fazia estágio com você, você nem sabia. Ele ia falar, ó, sério, aquele jeito dele. Aquele time de 96 era um timão. O Palmeiras, ele ia atacar, a gente sabia que ia ganhar os jogos, não sabia de quanto, mas que o time ia jogar para ganhar, ia jogar. E o Vanderlei, o que eu vejo do Vanderlei, que eu falo que eu faço estágio com o Vanderlei, que naquela época tinha parada técnica, o Vanderlei em 3 minutos arrumava o time. Tudo bem que os caras eram fera, né? Mas em 3 minutos ele ajeitava, achava deficiente do adversário e a gente ia lá e ganhava o jogo. Então, o Vanderlei, eu tenho dois treinadores como referência, que eu faço questão de falar sempre. É o Candinho, que me subiu no profissional do Juventus. É postura e comando. E o Vanderlei, no aspecto de gerenciar grupo, no aspecto tático, é um cara que são as minhas referências para que eu me tornasse como treinador. Bacana. E aproveitando, então, hoje dia 5 de fevereiro, já mostramos gols do Teves. Vamos destacar, então, Cristiano Ronaldo, o gajo, hein? Ele já foi bastante problema, agora está mais calmo, está se preocupando em jogar bola, fazendo muitos gols, já ajudou a seleção portuguesa a ganhar a Eurocopa, está ajudando muito a seleção de Portugal e, principalmente, o Real Madrid. Vamos dar homenagem, então, a Cristiano Ronaldo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Como que eu posso cobrar um diretor de RH de uma instituição financeira como um banco se eu não conheço como funciona? Como que eu posso cobrar um treinador, um fisiologista, um preparador físico se eu não tenho conhecimento do trabalho que ele faz? Aí a minha reação vai só em cima do resultado. Ganhou, está bom. Perdeu, está ruim. Só que muitas vezes a derrota é parte da construção de uma equipe vencedora lá na frente. Então a gente admira isso quando vem lá de fora. Então o Guardiola passou uma temporada ruim para poder construir as bases para ter uma equipe esse ano para competir em um nível melhor. Provavelmente se fosse no Brasil ele não estaria lá esse ano. Ele já teria sido demitido ano passado. Então eu acho que essas discussões a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Elas são muito rasas. O treinador tem que ter continuidade. Tem que ter qualidade para ter continuidade, independente do resultado. Então é mais ou menos nessa direção que eu acredito no processo. E aproveitando que temos um treinador, a gente vai analisar agora aqui o outro aniversariante, que é o brasileiro, o Neymar. Vamos aos gols do Neymar, já com a camisa do Paris Saint-Germain, fazendo aniversário, 26 anos de idade. E depois dos gols a gente vai mostrar lances polêmicos do último jogo, no penúltimo jogo do Campeonato Francesco, onde o Neymar deixou de cumprimentar o jogador, levantar. E a gente vai comentar porque o Sérgio Soares enfrentou um menino Neymar, já no Santos, naquela final do Campeonato Paulista, onde ele foi realmente decisivo. Em alguns momentos foi muito importante o Neymar, fora o Ganso, que depois ficou aqueles gestos que ele não quis sair. Mas o Neymar foi decisivo com os gols, com o do Santo André naquelas duas finais. Fora que ele fez um golaço uma vez no Bruno José Daniel, que realmente é para se guardar, que foi um grande gol do Neymar. Vamos à homenagem, então, ao Neymar com os gols, com a camisa do Paris Saint-Germain. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música Aí então o Neymar nos gols, né? E agora a gente vai para a polêmica do Neymar, até para a gente discutir um pouquinho, até com o Sérgio Soares, que teve esse contato com o Neymar, menino no Santos, que teve um momento polêmico com o Dorival Júnior na época, na oportunidade. E vira e mexe o nome do Neymar, está em torno, cercado de polêmicas. Às vezes há uma perseguição, há uma cobrança muito forte para cima do Neymar. O Cristiano Ronaldo já passou por isso. O Messi, na Argentina, por exemplo, já passou por isso, por incrível que pareça, cobrança sobre o futebol. O Neymar é cobrado muito mais pela parte externa, né? Fora o futebol ou o comportamento dentro de campo, elas são algumas jogadas. Vamos então à polêmica que aconteceu na penúltima rodada do Campeonato Francês, para a gente ver um pouquinho aí do Neymar apanhando e também fazendo as suas provocações, algo que ele faz muito em campo. Vamos ver então o Neymar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Des Hans e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Do Neymar é o trump de Barkhtos É claro que ele tem um jogador em menos no plano defensivo, porque já temos os laterais que são... Olha, saída de Trapp, boa saída de Kevin Trapp. Neymar, que a desvissé sa frappe, mas ele vai derriar, desgratou o balão. Ele vai derriar, ele vai derriar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fred, eu que agradeço a oportunidade em nome de todos que trabalham no clube, porque é uma oportunidade de mostrar o trabalho que é feito lá. Obrigado, isso é especial para nós. E todo sucesso para você no programa, nesse novo desafio aí. Conte conosco. Obrigado e boa tarde a todos. Legal, muito obrigado. Assim, colocamos o ponto final na edição de hoje, Bola Não Para, que volta na segunda-feira de carnaval. O pessoal vai estar brincando, mas a gente vai estar aqui. Bola Não Para vai falar muito de esporte e futebol para você. Até a próxima. Tchau, tchau.